Fala aí galera da Zona Geek Vlog. Hoje vou fazer mais ou menos um tutorial pra vocês. Pouca gente conhece, algumas conhecem, mas é bem legal pra galera que tem iPad, iPhone, iPad, iPod Touch, etc. Algum iDevice que usa portátil com algum iPad. Bom pessoal, é direcionado ao público que gosta de games. Eu vou ensinar como você usar o iPhone ou iPod Touch como joystick do Mac, Windows ou do iPad. Bom, primeiramente você abre o seu App Store, procura por Joypad Game. Joypad Game. Faz uma busca e ele vai achar Joypad Game Controller. É o primeiro ícone produzido pela Joypad mesmo, o nome da produtora. Clica, é um aplicativo totalmente grátis, você pode fazer o download. Tá na conta brasileira inclusive, como eu já tenho eu não vou fazer o download aqui. Eu tenho aqui. Você abre sua app depois de feito o download. E abre algum jogo que seja compatível com o software da app. Eu tenho aqui dois jogos que são compatíveis. Vou mostrar aqui Lost Outer Level 2. Você abre e faz conexão via bluetooth com o game. Vou mostrar aqui pra vocês. Tô apagueando com o iPod Touch. Só lembrando que eu tô usando o iPad e o iPod Touch de 4ª geração com o iOS 5.1.1. Bom, como vocês viram, o jogo abriu. Automaticamente ele já reconhece a tela de início. Ele já vira o controle aqui. Depois aqui embaixo do vídeo eu vou estar disponibilizando a lista de todos os games compatíveis. Bom, aqui você vem instantâneo, ó. Eu clico e já vai bem na hora. Dependendo do jogo, ele faz até um analógico virtual. Vou mostrar aqui pra vocês. Fica bem legal mesmo. Uma ideia bem bacana. Vamos jogar aqui, gente. Deixa eu passar de fase. Toma um vídeo aqui. Vou pular aqui. Não deu. Mas é isso aí, pessoal. Se você gostou, clique em gostei aqui abaixo do vídeo. Se você não gostou, não precisa clicar em nada. Se inscreva no meu canal pra receber as atualizações. Valeu!